Esse é o cabelo que a gente vai fazer um degradê, rapaziada, ó. Você vê que é um cabelo bem arrepiado, tá vendo? É um cabelo que não mostra muito degradê. E vamos mostrar os passos pra vocês aqui pra fazer um degradê perfeito nesse cabelo, fechou? Então vamos lá? Ó, vamos começar passando a zero aqui, rapaziada, ó. Fazendo a marcação, tá vendo? Sempre deixa a marcação bem limpinha, ó. Fechou? Fechou? E agora a gente vai pro pente. Vamos usar o pente 1, ó, tá? E vamos subir aqui, ó, um dedinho, ó. Fechou? Agora a gente vai pegar o pente meio, tá? Aquele pente especial meio. E vamos começar a passar só pra tirar essa marcação, ó. Marcação da parte clara pra parte cinza. Tá vendo como já me tirando a marcação, ó? Esse daqui é um tipo de degradê, rapaziada, que eu faço usando os pentes. No meu dia a dia eu não faço esse tipo de degradê, mas eu tive que aprender pra conseguir fazer o degradê todo na zero. E se você quiser aprender vários tipos de, várias formas de fazer degradê, em vários tipos de cabelo, quer aprender cortes afros, colorimetria, quer aprender todo tipo de trabalho aí que eu mostro nas minhas redes sociais, todo tipo de trabalho que eu sei, clica no primeiro link da descrição e vem aprender comigo no meu treinamento Segredo do Barbeiro Online, tá? Já clica aí, já cai pra dentro do treinamento Online e eu vejo você lá, tá? Daquela forma, passando a visão da melhor forma possível, como objetiva. Tá vendo? Já vim tirando aqui, ó, a marcação. Colocamos agora na zero alta, ó, tá? Zero, regulada. Vamos vir tirando a marcação aqui, ó. Abaixei pra zero. Usando um ângulo de 45 graus, que é só o ladinho da maquininha, ó. A gente vem só na atenção de tirar a marquinha mesmo, ó. Tá vendo só? Bora tirar a polpente 2, tá? Agora vamos pôr a polpente 2, ó, e vamos vir tirando a parte cinza pra parte escura, ó. Tá vendo? Nessa parte aqui, ó, a gente tira meio como se fosse uma régua, ó. A gente chama de movimento fade, que é um movimento reto, tá? Vamos tirar o pente 2, colocar o pente 1,5 e só na marquinha, ó. Tá vendo como tá criando todo um degradeiro nesse cabelo, ó. Lembrando que é um cabelo bem arrepiado, é um cabelo relativamente difícil de fazer esses tons aqui, ó. Como o cabelo fica muito arrepiado, você olhando fica parecendo que tá vários buracos também. É porque o cabelo afo tem palhas naturais, tá ligado? Vamos pôr o pente 1 novamente, ó. Vamos vir tirando essa leve marcação que sobrou, ó. Primeiramente com a 1 regulada, ó. Tá vendo só? E depois com a 1 baixa, ó. Tá vendo como ficou bem disfarçadinho? Vamos colocar aqui o pente 1,5 novamente. Tirar umas partezinhas aqui, começar com a 1,5 alta. Tirar umas partezinhas que ficou aqui mais marcadinho, ó. Ó. Tirando o excesso, ó. Só nas partezinhas mais escuras, tá vendo? E o cabelo bem arrepiado, ó. Olha como já ficou o resultado, ó. Tá vendo? Agora a gente vai usar a maquininha de acabamento, mano. Agora a gente vai usar de acabamento, rapaziada, ó. Só na parte de baixo aqui, ó. Dá aquela esticadinha na pele. Tá vendo? Tirando bem embaixo, ó. Pra ficar bem esfumadinho, ó. Isso daqui vai fazer com que fique mais clarinho essa parte de baixo aqui. Vai deixar mais um degradê ainda mais limpo, um aspecto, tá ligado? Tirando o excesso aqui, ó. As partezinhas mais marcadinhas, ó. A própria marcação da maquininha de acabamento, a gente tira com a própria maquininha de acabamento, ó. Usando uma luz de 45 graus, tá? Que é só o biquinho da maquininha, ó. Tchau. 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 E aí Tá vendo só? Olha como a gente já limpou, olha como ficou limpinho. Tá vendo só como fica bem graduadinho, rapaziada? O pezinho também, ele define muito aqui em como as pessoas vão ver esse degradê, em como o seu cliente vai ver esse degradê. Tá bem feitinho. Tá vendo só? Tirar todas as pontinhas que estão passando. Deixar o mais certinho possível. Já colocar a lâmina bem inclinadinha aqui, já vem tirando essa parte de baixo. Que não vai criar marcação. Olha só, píssimo, tá vendo? Tirando aqui a parte de trás também. Tá vendo só? Como vem ficando limpinho, ó. Olha o degradêzão. As únicas coisas que a gente vai poder precisar fazer aqui é só dar uma leve tiradinha aqui nessas partezinhas que estão mais escuras. Mas você vê que já está bem limpo, ó. Tá vendo? Tá vendo as partezinhas mais escuras, ó. A gente vem usando a tesoura dentada, ó. Tirando só os excessos mesmo aqui para a parte ficar um pouco mais clarinha. Tá vendo só? Olha só o degradêzão. E aqui, rapaziada, ó. Tá vendo? Ficou como eu mostrei para vocês. Agora eu vou lavar o cabelo dele, mano. E vou voltar para mostrar o resultado final, tá? Vou lavar aqui, vou finalizar. Vou arrumar a parte de cima. Vou voltar para mostrar para vocês o resultado final. Com esse degradê aqui, eu acabei de mostrar para vocês, fechou? E esse daqui, rapaziada, é o resultado, tá vendo? Olha só como fica o degradêzinho, ó. Degradêzão. O cabelo dele bem arrepiado, ó. A gente deu só uma escovadinha aqui de leve. Tiramos mais um pouquinho aqui, né? Devemos uma limpada de acordo com o cabelo de cima que caiu para o lado. Mas o degradê que a gente tinha feito é exatamente o que você está vendo, ó. Tá vendo? Então, olha só o resultado final. Agora é só você colocar em prática. E para você que quer aprender mais, mano, aquele conteúdo aí organizado, bem direcionado, tá ligado? Para não ficar de enrolação, clica no primeiro link aqui, ó. E vem aprender comigo o meu treinamento online, seguindo do Barbeiro Online. Você vai aprender todas as técnicas que eu uso. Essa daqui é uma das técnicas, tem inúmeras outras. Você vai aprender todas dentro de um único local, fechou? Clica no link, cai para dentro e nos vemos lá, fechou? Pô, é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado de mais um conteúdo, um brabo de verdade. Tossemos aí, tá ligado, um degradêzão naquele cabelo bem arrepiadinho. Você viu que não é difícil, é simples. Você só precisa entender como que faz degradê, tá ligado? Então, se você gostou do vídeo, chega de voadeira no like, vai ajudar a alcançar o máximo possível de pessoas para ajudar o máximo possível de barbeiros a ter acesso a esse conteúdo aqui de forma gratuita. E para você que quer aprender tudo de uma forma organizada, no local onde você vai ser direcionado, tá ligado? Vai ser simples para você aprender, mano. Então, clica no primeiro link na descrição e vem aprender todas as minhas técnicas. Aprender comigo, tá? Cortes afros, você vai aprender aí colorimetria, cortes básicos do dia a dia, técnicas de barba. Mano, você vai aprender até como gravar vídeos, tá ligado? Igual esses daqui assim, ó. E os vídeos melhores também. E como editar vídeos, tirar fotos, editar fotos. Mano, tem de tudo lá. Então, clica no link, cai para dentro e vem aprender comigo, fechou? E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Tamo junto e nos vemos no próximo vídeo, certo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.